Meu melhor amigo ameaçou se matar porque eu vou a um encontro. Eu, mulher, 20 anos, e meu melhor amigo, homem, 22 anos, somos amigos há mais de um ano. Nós nos conhecemos em um aplicativo de relacionamentos para gamers, mas o meu estava configurado apenas para amizades, pois na época eu não estava procurando um relacionamento. Ele morava na mesma cidade que eu e frequentávamos a mesma faculdade, então decidimos nos encontrar e rapidamente nos tornamos ótimos amigos. Eu admito que sabia que ele estava interessado em mim e havia tentado me convidar para sair algumas vezes. Eu recusei a oferta porque simplesmente não tinha interesse nele e nunca teria. Ele parecia mais um amigo platônico e um irmão para mim. Também contei a ele que tenho dificuldade em encontrar relacionamentos e pessoas de quem eu realmente goste. Nunca disse a ele que estava interessada ou poderia estar no futuro. Nunca contei a ele meu tipo de parceiro, mas na verdade prefiro mulheres em relação a homens, e se eu fosse namorar um homem, meu interesse seria em caras brancos, mexicanos e asiáticos. Meu melhor amigo é negro. Ele não é feio, apenas não faz parte do meu tipo. Eu sou uma garota mista, que é o tipo dele. Ele me disse isso desde o começo, então eu sabia que ele eventualmente me pediria em um encontro. Eu disse a ele várias vezes que deveríamos continuar amigos. Ele sempre ficava com ciúmes quando eu saía com outras pessoas, tanto homens quanto mulheres. Se eu não ligasse para convidá-lo para sair ou jogar, ele ficava bastante chateado. Eu amo meus amigos, então é claro que não queria que ele se sentisse solitário ou achasse que eu não me importava com ele. Ele era meu melhor amigo. Ninguém poderia substituí-lo, mas eu não queria ter apenas um amigo. Além disso, esses outros amigos, eu os conheço há cerca de 8 anos, muito mais tempo do que o conheço. Certamente me deixava um pouco chateada quando ele ficava deprimido e falava em suicídio quando eu não saía com ele. Mas eu entendia porque ele morava sozinho e eu era a única amiga que ele tinha. Ele cortou todos os outros amigos de sua vida, e os outros amigos dele não queriam lidar com o comportamento dele. Era uma vez por semana em que ele ficava deprimido a ponto de eu ter que tirá-lo daquele estado mental. Houve várias vezes em que ele disse que queria se machucar. Depois de um tempo, estava ficando realmente desgastante. Eu não sou terapeuta. Posso ser amiga, mas não posso resolver a depressão dele. Eu disse a ele para procurar medicamentos e terapia. Aparentemente, ele começou a tomar medicamentos para depressão e suas mudanças de humor estavam melhorando, mas elas ocorriam com mais frequência do que eu conseguia lidar. Ele sempre recusava ajuda, e eu dizia que ele precisava ir à terapia. Ele foi a dois terapeutas diferentes e reclamava deles toda vez, dizendo que eles não estavam ajudando. Ninguém pode ajudá-lo e ele deveria apenas morrer de qualquer maneira. Eu não sabia o que fazer. Quero dizer, não havia nada que eu pudesse fazer. Eu queria que meu melhor amigo ficasse bem, mas estava mentalmente esgotada. Há muito mais, mas essa é a descrição do nosso relacionamento. Basicamente, eu estava quase, com medo de contar a ele sobre o encontro que eu havia planejado. No fundo, eu sabia como ele reagiria, mas não posso ter um melhor amigo que não me permita namorar ou ter uma vida. Acabei contando a ele mesmo assim e, como eu esperava, ele não reagiu bem. Ele desligou imediatamente e agiu de forma fria comigo. Quando perguntei o que estava errado e pedi para que ele me contasse porque estava de repente com pensamentos estranhos, ele finalmente admitiu tudo para mim. Eu sabia que ele me amava mais do que como amiga, mas o que ele disse em seguida realmente me deixou um pouco mal. Ele me disse que me ama e que tudo o que ele faz é por minha causa. Ele arrumou um apartamento, arrumou um novo emprego. Ele tentava planejar as coisas de acordo com o meu tempo livre e basicamente disse que ele acorda por minha causa. Ele está vivendo por minha causa. Ele até disse que faz tudo para ser melhor. Para parecer melhor e que ele está chateado porque nunca foi considerado como uma opção. Isso me deixou realmente desconfortável, mas eu entendi que é difícil aceitar que alguém de quem você gosta não goste de você de volta. Ele nunca foi uma opção como parceiro romântico. Eu simplesmente não sentia dessa forma. A situação ficou mais intensa e ele começou a dizer que não queria perder seu amigo e não queria um monte de restrições em nossa amizade. Eu tentei tranquilizá-lo, dizendo que nunca namoraria alguém que não confiasse em mim. Se meu parceiro achasse que eu trairia ele com qualquer um dos meus amigos, então eu não quero um relacionamento assim. Já era difícil para mim formar relacionamentos porque só namoraria alguém de quem eu realmente gostasse. Eu me recuso a namorar casualmente. Eu e esse cara com quem vou sair clicamos imediatamente e eu nunca me senti assim antes. Eu tive que contar ao meu melhor amigo. Eu não queria pisar em ovos ao redor de alguém que eu considerava um amigo. Ele simplesmente não me ouvia. Ele continuava dizendo que sabia que esse dia chegaria e que não havia mais motivo para ele viver. Eu apenas disse a ele para tirar um tempo para pensar em nossa amizade e se ele não pudesse lidar com isso, eu entenderia. Eu disse a ele que eu também precisava de um tempo. Eu definitivamente estava completamente esgotada naquele ponto. Mentalmente, eu não aguentava mais a conversa. Mas ele simplesmente não parava. Se ele tivesse parado por aí, eu teria considerado continuar nossa amizade, mas agora eu apenas me sinto... enjoada. Ele acabou dizendo que vai fazer isso. Tomar algumas pílulas porque não há motivo para viver. Eu ignorei, é claro, e ele tentou ligar. Eu ignorei também. Então, ele enviou uma mensagem às 2 da manhã dizendo que se você estiver lendo isso, é porque estou morto, blá blá blá. Eu sabia que era uma última tentativa de fazer com que eu falasse com ele. Naquele ponto, ele definitivamente só estava ameaçando. Eu sabia que ele não faria isso de verdade. E hoje ele continua mandando mensagens e snaps para mim, mas eu me recuso a responder. Eu percebi que dei a ele tantas chances. Eu tentei estabelecer limites e ele se recusou a respeitá-los. Nem sei o que ele esperava. Será que ele achava que eu simplesmente cancelaria meu encontro porque ele está ameaçando se machucar? Eu me sinto, arrasada. Tudo que ele fez foi porque ele esperava que eu me apaixonasse por ele. É assim que parece. Ele era apenas gentil porque achava que eu eventualmente o amaria. Ele admitiu isso. Me sinto mal, me sinto traída. Eu pensei que ele se importava comigo, mas tudo foi por um motivo alternativo. Não consigo ser amiga dele depois disso. Esse comportamento tóxico e prejudicial é exaustivo e eu tenho uma vida para viver. Eu sei o que preciso fazer, mas estou com o coração partido. Minha mãe, 23F, 44F, parece presa em um relacionamento. Minha mãe, 44 anos, está em um relacionamento muito estável desde o final de fevereiro-março até agora com esse homem, 53 anos. Eles têm um relacionamento à distância, pois ele mora em outro país, apesar da relutância inicial da minha mãe. Ela queria que eles se encontrassem pelo menos a cada 2, 3 semanas, o que não parece absurdo se você planeja construir um relacionamento sério e de longo prazo. Foi por volta do meio até o final de março que ele veio para o nosso país por cerca de 3 dias para que finalmente se conhecessem e passassem um tempo juntos. Ele prometeu voltar em cerca de 2 a 3 semanas para passar a Páscoa com ela. Depois que ele voltou, ele começou a agir de forma estranha e distante, e após algumas brigas, ele a ignorou por uma semana. Ele voltou a entrar em contato como se nada tivesse acontecido e eles continuaram até quase chegar a hora dele voltar, mas ele não mencionou nada sobre visitá-la novamente. Minha mãe, obviamente, ficou chateada com isso e trouxe o assunto à tona, foi quando ele disse que não poderia vir pelos próximos 2 meses mais ou menos. Ela propôs visitá-lo, mas demoraria mais, pois ela pegaria um ônibus, ela tem medo de voar, mas ele insistiu para que ela esperasse até ele vir. Durante esse tempo, ele continuou fazendo promessas relacionadas ao futuro, sobre como eles fariam isso e aquilo juntos, como se viriam com mais frequência quando não sei o que acontecesse, etc. No dia anterior à Páscoa, ele desapareceu completamente, dessa vez por 3 semanas. Ela começou a pensar que essa era a maneira dele terminar o relacionamento, então ela simplesmente se acostumou a ficar sozinha novamente, é claro, não sem se sentir desolada e desprezada por causa disso. Ele voltou, novamente. Além disso, ele tem uma maneira de evitar o assunto, não o trazendo completamente à tona, tentando ser engraçado e espirituoso, e acho que foi isso que o ajudou a irritar minha mãe. Eles conversaram novamente por um tempo, sem que ele pedisse desculpas por ter sumido, nem explicasse o que ele fez nesse meio tempo. Poucas semanas, ou até menos, se passaram e eles tiveram uma discussão porque suas verdadeiras cores começaram a aparecer, ele estava se tornando controlador, possessivo e com ciúmes aparentemente de ninguém. Ele começou a dizer que ela não deveria se vestir ou agir da maneira como estava, embora ela fosse e sempre tenha sido decente, exatamente como era desde o início, que se ela fosse para o país dele, ela deveria agir e se vestir de uma certa maneira por causa da imagem dele, lembre-se de que o país dele não é de forma alguma conservador. Minha mãe, sendo feminista, o rejeitou, mas isso não o impediu de apontar que as mulheres têm um lugar na sociedade e na vida e que ela deve obedecer a essas leis. Ela ficou chocada que o homem com quem ela estava, mais ou menos, e que parecia tão descontraído e tranquilo, de repente estivesse agindo de forma tão fora de caráter. Também vale ressaltar que ele nunca quis apresentá-la aos pais dele e nunca ligava ou mandava mensagem para ela quando estava com eles para que eles não descobrissem, enquanto ele a chamava para videochamadas quando ela estava com meus avós ou até mesmo com as amigas dela. Então eles terminam novamente devido à incompatibilidade de perspectivas. Um mês depois, em junho, eles se reconectam novamente, e dessa vez ele promete que a levará até ele, que a tratará bem e que enquanto ela estiver na casa dele, ela não vai precisar de nada e poderá fazer o que quiser, sem ele tentar controlá-la, etc. Ela começa a fazer planos, contando animadamente para todos em seu círculo próximo sobre a viagem que está por vir e como está feliz por finalmente se verem depois de tanto tempo. Então, como era de se esperar, ele e Samy novamente. Neste ponto, estou muito por fora da situação, então não tenho certeza sobre a duração exata desse evento. Ele voltou por volta do final de junho até o início de julho com a mesma abordagem animada, apenas para mudar a pós nem dois dias. Ele tem agido de forma instável, dando menos atenção a ela, não se envolvendo tanto e de repente agindo de forma paranoica sobre o paradeiro dela, suas amigas, etc. Também atestando e julgando cada movimento dela, e depois agindo distante por causa disso. Suspeito que ele esteja manipulando a narrativa dela e fazendo-a questionar a própria sanidade, porque ultimamente ela tem vindo até mim perguntando se está ficando louca ou se está pedindo demais, e depois de eu dar minha opinião ela muda de ideia e diz que a culpa é dela e que ela é quem transforma tudo em uma discussão briga com ele. Agora, ele está planejando o vir no final do mês e quer levá-la com ele depois. Estou genuinamente preocupada com o bem-estar mental e físico dela. Ele é extremamente inconsistente e parece ter se estabelecido bem sob a pele dela. Tenho medo de que ela acabe se envolvendo em algo ainda mais prejudicial para o estado dela do que já foi até agora. Ela não vai me ouvir e continua dizendo que sou muito dura e rígida, e que os relacionamentos exigem sacrifícios e compromissos. Mas isso me surpreende, porque ela sempre foi essa mulher forte que nunca permitiu que ninguém até agora ultrapassasse seus limites ou a desrespeitasse. As amigas dela também estão encorajando-a a ir e aproveitar isso pelo menos como uma viagem, mas não acho que elas percebam o quão prejudicial esse relacionamento realmente é. Eu não quero diagnosticá-lo, mas ele tem mostrado alguns sinais de ser narcisista. Ele começou as coisas de forma bastante intensa e muito rápido, após alguns dias de conversa incessante ao telefone, eles iniciaram um relacionamento, ele tem ignorado as preocupações dela e rejeitado os pedidos dela de forma sutil, de modo que quase passa despercebido, e ele disfarça isso com sua postura composta, porém positiva. Ele costumava elogiá-la pelas mesmas coisas que agora está tentando mudar para acomodar suas próprias opiniões? Ele não assume a responsabilidade por seus erros passados e os minimiza, fazendo parecer que não são importantes ou que ela está fazendo tempestade em copo d'água em relação a algo que poderia ter sido evitado facilmente. Ele faz promessas que não cumpre e cria expectativas para o futuro que parecem mais fantasias do que a realidade. Ele também tem tentado deixá-la com ciúmes, dizendo que está saindo com amigas mulheres e até reservou uma viagem com uma delas durante o período em que ele e minha mãe estavam separados, ele supostamente cancelou essa viagem há alguns dias. Ela tem negligenciado a si mesma nos últimos meses, assim como suas responsabilidades e amizades, tudo para dar a ele seu tempo e energia. Sinto que ele está usando-a para validação e atenção, fazendo com que ela assuma toda a carga emocional em detrimento de sua sanidade. No entanto, ela me disse que ele não seria capaz disso porque ela não tem nada que ele possa querer dela. Então, acredito que a autoestima dela tenha despencado durante esse período. Ela não me ouve porque acredita que minha percepção dele e do relacionamento deles é muito pessimista e que estou sendo excessivamente cautelosa. Como ela é uma adulta com agência sobre sua vida amorosa, não há muito que você possa fazer além do que já está fazendo, é apoiá-la, amá-la e gentilmente apontar as bandeiras vermelhas. Existe alguma chance desse cara ser casado? Você pode querer fazer uma pequena pesquisa online sobre isso, ele parece muito suspeito para mim. Cuide-se e boa sorte! A ITA por dizer ao meu BIL para pagar o que sua filha quebrou ou sair da minha casa. Meu cunhado Luke, está casado com minha meia-irmã, Ana. Luke tem uma filha de 9 anos chamada Rue, com sua ex-esposa, e ele e Ana tem uma filha de 4 anos chamada Lola. Eu tenho uma filha de 6 anos chamada Charlotte. Atualmente, Luke, Ana, as crianças, nossos pais e meu irmão estão hospedados na minha casa para as férias. Dois dias atrás, Rue entrou furtivamente na sala de brinquedos da minha filha e quebrou vários dos seus brinquedos-coisas. Tudo isso foi capturado na câmera da babá eletrônica. Rue sempre foi destrutiva, e Luke nunca foi completamente honesto em arcar com as coisas que ela quebra, embora, para ser justa, nunca tenhamos pedido isso a ele. Desta vez, no entanto, ao ver em qualidade 4 o calcão maliciosa Rue foi e como Luke não fez nada para controlar o comportamento dela ao longo dos anos, fiquei extremamente irritada. Além disso, há uma parte de um dos itens que ela quebrou que não conseguimos encontrar, o que aumentará o custo do conserto, e alguns itens de fantasia foram feitos sob medida. Luke estava extremamente arrependido, mas eu disse a ele que a única maneira de reparar isso seria pagar pelo que foi danificado e apresentei a ele uma fatura detalhada. Luke disse que não tinha esse tipo de dinheiro disponível imediatamente, mas eu insisto que ele e Rue não podem agir como se essas coisas não tivessem consequências. Eu disse a ele que ou ele paga, ou pode encontrar outro lugar para ficar durante as férias ou voltar para casa. Ele disse que entrará em contato com o banco amanhã para conseguir dinheiro, mas ele está muito chateado com isso e está me acusando de afundá-lo em dificuldades financeiras. Meus pais acham que estou errada por ameaçar expulsá-lo se ele não pagar. Eles acham que eu deveria pedir apenas o que ele pode pagar confortavelmente e que talvez eu não devesse convidá-los novamente, mas eles acham que eu não deveria arruinar uma viagem que já começou. Ana está no meio da situação, ela concorda que Luke não faz o suficiente em relação ao comportamento de Rue, mas está preocupada com como isso afetará os relacionamentos de todos e também se eles conseguirão arcar com a segunda viagem que planejaram para as férias de verão. Rue tem ficado emburrada e chorando praticamente sem parar desde que aconteceu, o que deixou Luke ainda mais tenso. Eu não acho que estou errada por finalmente tomar uma posição contra esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo, não quero estar punindo Ana e Lola por procuração ou ter um impacto duradouro em suas vidas. Eu entendo que uma criança pequena possa ser destrutiva. Mas uma criança de 9 anos? Comportamentos desse tipo em uma criança que já tem idade suficiente para saber melhor são um sinal de alerta que meu cunhado está ignorando. Não ser um pai para filha não é a solução. Seja porque Rue é mesquinha devido a problemas de raiva ou por algum outro motivo, está claro que isso não foi abordado, a minha aposta é no divórcio dos pais. Ela está fazendo terapia? Enquanto isso, você tem o direito de proteger seus pertences e não aceitar esse comportamento em sua casa é algo que os pais precisam resolver em sua própria casa e pedir dinheiro pelo que foi quebrado. Eu desisto? Ambiente de trabalho tóxico. Então, tenho debatido bastante comigo mesmo sobre desistir a mudar de emprego. No entanto, eu sei que a grama nem sempre é mais verde do outro lado, tenho muitos motivos extremamente válidos para sair, mas gostaria de uma perspectiva externa, já que esse emprego paga tão bem que será muito difícil encontrar a mesma remuneração e recomeçar, além de sentir que minha carreira sofreria um grande retrocesso se eu abandonar o barco agora. O problema é que estou extremamente infeliz. Eu sacrifiquei tanto por essa empresa, mas meu chefe é tão estranho e tenho certeza de que ele me demitiria se eu não fosse um funcionário tão dedicado, estou falando de trabalhar regularmente de 12 a 17 horas por turno sem nenhum incentivo adicional, já que sou assalariado. Observação, menciono aqui brevemente sobre problemas de saúde mental negativos como um motivo para sair, mas não estou procurando conselhos sobre isso, é estritamente sobre mudar de emprego. Então, para começar, estive com um empregador por 5 anos, os primeiros 3 foram excepcionais, mas os últimos 2 têm sido absolutamente terríveis. Fomos adquiridos por uma grande corporação e meu antigo chefe, que costumava ser o proprietário, era fantástico. Meu novo chefe, por outro lado, é honestamente terrível até de pensar. Para contextualizar, sou um homem de 31 anos que trabalha com logística. Mudei de salário por hora para salário fixo com um aumento de 30% depois que a empresa foi comprada, o que foi extremamente generoso da minha empresa. No entanto, meu chefe, de maneira geral, o ambiente de trabalho são extremamente tóxicos e prejudiciais para a minha saúde mental. Em primeiro lugar, meu chefe e muitos outros gerentes são homofóbicos e fazem comentários homofóbicos abertamente na frente de todos, o que me ofende, mesmo sendo heterossexual. Em certo momento, ele disse para o meu supervisor, alguém precisa sair do armário, tenho quase certeza de que ele está se referindo a mim, já que estou solteiro há muito tempo, e outro gerente sempre me pergunta se tenho namorada constantemente quando me vê, e isso é tão irritante. Em segundo lugar, meu chefe mal olha para mim, ele só se comunica quando quer ou precisa de algo. Sempre que tento ser positivo e alegre com ele, ele me rejeita rapidamente, mas uma vez ele disse ficar feliz em me ver sorrindo em uma ocasião. Eu disse a bom dia para ele uma vez e ele respondeu não muito, isso foi depois que outro funcionário faleceu. Eu entendo que ele estava chateado com isso, mas ele não consegue nem aceitar um simples bom dia. Por fim, não está a parte relacionada à saúde mental, no ano passado cometi o erro de discutir alguns dos meus problemas de saúde mental com meus pais por telefone, uma vez, enquanto estava no escritório, mesmo que não houvesse ninguém no prédio, de alguma forma ele descobriu, tenho quase certeza de que eles gravam tudo no escritório, e não, eu estava no meu telefone pessoal. Eu sei que foi um erro discutir questões pessoais enquanto estava no trabalho, no entanto, tenho 100% de certeza de que meu chefe instruiu outros funcionários a pegarem leve comigo por motivos, então todos começaram a me tratar de forma diferente, e quanto mais penso nisso agora, mais fico irritado que ele tenha exposto meus problemas aos outros dessa forma. Sinto que poderia ter um caso contra ele ou contra a minha empresa por ambiente de trabalho hostil e talvez precise buscar conselho jurídico sobre isso. Eu sei que se mudar de emprego serei muito mais feliz com um novo começo, mas perder 10 mil dólares em salário seria extremamente difícil de lidar, já que tem um alto custo de vida. Além disso, na minha área de atuação, esse nível de salário não é fácil de conseguir. Qualquer conselho é apreciado. Obrigado por ler. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, vamos lá, e um eterno trabalho.